Agora muito bem, ora muito bem, já que o Jota da Silva não chega cá porque está a construir uma ponte desde os Estados Unidos da América até ao continente português, vamos lá ver aqui o Canadá, vai ser mais completo, vou construir um viaduto, a gente vai construir um túnel que vai passar por baixo do Oceano Atlântico até ao continente português, mas com paragem pelas nove ilhas dos Açores e as duas da Madeira, a capa, vamos lá ver canal 34 Lima Sierra Bravo, será que alguém escuta, sintoniza, é o Canadá, é a província do Ontário, é o Cabrita, o Patofa aqui pelo QTH Barraca a chamar e a cumprimentar Roger Câmbio Piriri. Ai carga-trabalhos, ai carga-trabalhos que a gente, a esferográfica não tem tinta para escrever tanta chamada. Vamos lá ver quem escuta o Cabrita, o Patofa, por gentileza, sobe a 35, 35 e o que a gente já lá mora. Oh Cabrita, oh Cabrita, escuta agora Portugal Cabrita. Ah, a gente escuta, então não há de escutar, a gente aqui escuta toda a gente, a capa. É só o São Pedro abrir aí a porta da propagação e deixar cair a chave no chão e levar aí uma manchete tempo à procura dela. Então boa tarde aí para o norte de Portugal, é o Cabrita, o Patofa, aqui pela província do Ontário, já aqui cheguei a casa, a gente ali do Barra Móvel, ainda conseguimos fazer para aí umas coisitas, mas aqui a conversa é outra. A gente aqui temos cerveja, no Barra Móvel não pode ser nada. Roger. Só o Mike, só o Mike, Caldas de Arrinha, só o Mike. Aqui é o amigo João, que é a Ciel, estação que é o rapaz do lixo, aí pela Murtosa, a norte da Portugal. Muito bem chegado aqui à posição, mas a gente também escutamos as Caldas de Arrinha, ok? As Caldas de Arrinha estão aí, está a seguir, está já a seguir, oh capa, isso é só tirar a senha. Com esse elo, amigo João, obrigadinho aqui por responder à chamada aqui do rapaz. Aqui é o elo mais forte da cidade de Brampton, na província do Ontário, é o número um, é o número um neste momento, à espera de ser destronado para ficar a ser o número dois. Mas isto aqui é uma tristeza franciscana, pá. Não há portugueses a fazer Rádio CB, sou eu e mais três, oh capa. E então, olha, a gente, para ver se a gente consegue puxar mais malta aqui do Canadá para cumprimentar vocês, senão depois não há esferográficas que cheguem aqui na minha mão para apontar tantos contactos, ok? Sim, senhor, amigo João, muito obrigado aí pelo contacto, pá. A gente temos de brincar um bocadinho, que é para desanuviar aqui a coisa, a capa, e manter aí a propagação aberta, metendo aí uma machia de RF aí no ar. A gente é o Cabrita, a estação Patof, que entrega para a finalíssima, que é para depois dar ali a oportunidade ali às Caldas da Rainha. Com esse elo, adiante, Roger. Sim, é o Cabrita, 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 tem que brincar. Não se pode deixar aqui no ar, é aqui, é o Cabrita. Não se pode deixar aqui no ar, é o Cabrita, o Cabrita, o Cabrita, o Cabrita, o Cabrita. A gente precisa fazer o Cabrita, o Cabrita, o Cabrita, o Cabrita. Não se pode deixar aqui no ar. Barababa, 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 barababa vira, e então pronto, procura aqui na água. E aí, Roger, quer ser o amigo João, a estação que é o rapaz do lixo aí pela Mortosa? Sim senhor, não, essa barra móvel está a chegar bem cá, sinal de 7, 6, 7, às vezes sobe até 8, está isso, está bom, pá, propagação, haja propagação, a gente escuta logo toda a gente, é preciso haver propagação e malta para carregar no PTT, ok, um grande abraço para aí, obrigadinho pelo contacto, acho que é a segunda vez que a gente estabelece comunicação aqui na banda dos pobrezinhos, e então, olha, a gente vamos rodar, vamos rodar a cadeira um bocadinho aí mais para baixo, vamos lá ver o colega aí pelas caudas da rainha, se tem ainda condições de escutar aqui o Cabrita, o Patofe pelo Canadá, dá um Roger. Roger, positivo, aqui é o amigo Cabrita, os meus cordeiros cumprimentos, ok, espero que de igual forma esteja tudo, e a maneira como o homem fica com a oponente de família, ok, porque aí é até uma estação que é de Saturno, operando e transmitindo base aqui para as caldas da rainha, ok, amigo Cabrita, e um abraço ali para o chipelo, ali para o norte de Portugal, que a gente agora acaba a escutar, ok, Ok, amigo Cabrita, como a ver se isto deu para chegar e cumprimentar o meu amigo aqui, ela, boa noite, Roger. Ah, deu, deu, está a chegar aqui, 9, 9 mais, 9, 9 mais, está um sinal de camarote aqui à posição, ok, está um sinal de camarote aqui, 9, 9 mais, ok, está aí, está de parabéns, aí essa estação está de parabéns, então, olha, cumprimento lá aí o amigo João, a capa, cumprimentem o amigo João, se você está a escutá-lo, ele também o escuta assim de certeza, cumprimento aí o amigo João, que eu espero, conhece ele? João João, o rapaz do lixo, você ainda está por aí? Acho que ele já se foi embora, acho que ele já se foi embora, ô Telmo, ô Telmo, diga-me lá uma coisa, pá, você, você se calhar conhece um macanudo, um manhaca que está aqui pela província do Ontário, pá, também é macanudo, e é precisamente a estação Caldas da Rainha, o tio Luís dos Santos, diga-me lá, você conhece por aí o manhaca pessoalmente? É, Robinho, que brita, está complicado, tem os homens do S6, de vez em quando, abaixo do Boca, aí, a gente deve escrever bem a sua pergunta, adiante-me lá outra vez, por gentileza. É, correto, correto, ok, a propagação está a abrir para a América, eu aqui não uso isso, só ouço assim, a capa, a propagação tem destas coisas, mas pronto, a minha pergunta é, há aqui um manhaca, há um manhaca por aqui na província do Ontário, que está, está também ativo aqui no CB, que é daí das Caldas, ó cá, pá, e é precisamente a estação Caldas da Rainha, o operador Luís dos Santos. Eu, da minha pergunta, era se você conhece o manhaca pessoalmente por cá, Roger? É, não, não, amigo, cabrita, não, não conheço, ok, assim por nome não estou a ver quem é, ok, às vezes fiz a cara, talvez a gente conheça, mas por nome não estamos, não estamos a chegar lá, quer amigo, amigo cabrita. É, isso está a chegar, está bom, forte, mas estão aqui os, 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 os regiões dos Estados Unidos também, de vez em quando não é, tem aqui 9, 20, uma porrada que até mete a impressão, ok, e a gente às vezes tem dificuldade em escutar o meu amigo, ok, amigo cabrita, vai ver se foi com a S.L. É, Roger, que é a S.L. aqui, olha, aqui para mim não há, ainda não houve ninguém que chegasse a ir mais forte, a mim está, está, é o único aqui em frequência neste momento para mim, ok, pá, está a chegar aqui limpinho, limpinho. Ok, está bom, não, tinha que perguntar, que ele, ele é daí, ele é daí, ele de vez em quando vai aí, acho que ele, já há uns 4 anos, pelo menos, há uns 4 anos que ele não vai aí, ok, pá, há uns 4 anos que ele não vai aí, mas, mas pronto, isso lá dizia a outra, há muitas Marias, há mais do que uma Maria na Terra, ok, pá, e então ele também, ele já está aqui desde muito novo, aqui pelo Canadá, e só vai de vez em quando aí, visitar aí a Malta, e então dá para entender. Tá bom, mas ele certamente, ele há de aparecer aí na frequência, a gente, a gente esta semana, estamos aí a preparar aí uma antenazita para ele, vamos fazer aí um doble bazooka, para meter dentro dos tubos e para ele pôr lá em cima do mastro, em polarização horizontal, que é para rodar para aqui, para aqui não, rodar para aí, para esse lado da banheira, e fazerem uns contactos aí com a Malta, ok, ele tem lá equipamentos, tem condições, só lhe falta a antena, a gente estamos aqui a elaborar uma antenazita porreirinha, pá, que é para ele meter lá, ok, e depois nessa altura, certamente o meu amigo vai ter oportunidade, quando você escutar o Canadá, a Estação Caldas da Rainha, só há um, é o Luís dos Santos, e mais nenhum, conhece ele? É, olha, é positivo, ok, então é, 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 é ele montar aí as coisinhas, que a gente tem muito gosto, tem que complementar aí o pessoal aí deste lado, ok, muito gosto, tem satisfação, e a gente chegar aí até lá é uma alegria, ok, ao amigo, ao amigo Cabreta, a gente montamos a trilharia e temos muito gosto, quando a propagação deixa da gente, da gente emitir rádios para tê-nos cair por esse lado, e falar com a nossa, a nossa língua, ok, ao amigo Cabreta, sim, senhora, muito obrigado até ao amigo Cabreta, a gente vai para cá ficar um pouco, a gente vai, vamos ver se vamos nos meter aqui com a quesita do estômago, está a chegar a hora, e a barriguinha não tem culpa da gente, a Malqueira, aqui é o amigo Cabreta, meus cordiais C3, ok, tudo bom, muito obrigado por deixar a gente complementar, e até uma próxima oportunidade, ok, amigo Cabreta. É, Roger, que é assim na totalidade, não tem problema nenhum, a gente é que agradece por cá o contacto, ok, é sempre um prazer a gente comunicar aí com esse lado aí da banheira, aí na língua do Camões, a capa. Ah, a gente também fazemos muito DX, vamos lá para cima para os altos, vamos lá para baixo para os canais baixos, a gente andamos sempre aí em movimento, mas claro, quando escutamos a malta rapaziada aí da Vida Arada, aí nos canais normais do CB, a gente gosta sempre aí de cumprimentar o pessoal, principalmente se forem lá da minha santa terrinha, a capa. Então é assim, está bom, sim senhor, olha, um obrigado aí pelo QSO, 73 para si, bom jantar, eu há bocadinho estive a comer qualquer coisa, já foi depois da hora do almoço, portanto já não pode ser considerado almoço, estive a comer ali maçãs de arame farpado, só para arranhar a fome e para me aguentar até à noite. A capa, 73 para si e para a sua família, e até um próximo contacto aqui da parte do Cabrita, o Patof, o elo mais forte da província do Ontário, o número 1 do Canadá na comunidade portuguesa a fazer CB. Até logo então. É, amigo Cabrita, um abraço para si também, ok, tudo bom. Muita saúde para si e para a sua família, é o que a gente deseja por aí, ok amigo. Um abração, até uma próxima e obrigado. Ok, Roger, então a estação Patof com o operador Cabrita termina QSO com a estação Saturno, o Telmo pelas Caldas da Rainha. Há haver canal 35 Lima Sierra Bravo, há mais algum colega que queira cumprimentar o Cabrita, faça favor, o mic é seu e a escuta é nossa. Não há ninguém, vamos dar um mergulho. Vamos dar um mergulho ali na piscina do canal 34, até já. Não podem ver nas Caldas da Rainha. É por cá que é o nosso Saturno que chama, cumprimenta com boa noite a Rúlia. Olá, canal 34 Lima Sierra Bravo. Vamos lá ver o Canadá fazer um túnel por baixo do Oceano Atlântico, já que o Jota da Silva está a fazer a ponte. A gente faz um túnel, que é para a gente não se encontrar pelo caminho. É o Cabrita, a estação Patof, que imita, opera desde o Canadá. É a província do Ontário a solicitar com boa noite, Rogeri. Eixa, papagaio, puxa, papagaio. Vamos lá ver quem está a solicitar o Cabrita, por gentileza, subir a canal 35. Canal 35, que o Cabrita já lá mora. É, Roger, Roger, o Norte de Portugal chegou cá, sim senhora. Então, boa noite, cordeiros, cumprimentos. Receba aqui os cumprimentos da estação Patof, com o operador Cabrita. E imita, opera desde a província do Ontário, pelo Canadá, Roger. Espera aí, espera aí. Cabrita, Cabrita, é aqui, centro de Portugal. Cabrita, centro de Portugal. Cabrita, mais para a cidade de Aveiro. Cabrita, alô, Cabrita, alô, Cabrita, alô. Vamos lá ver o centro-norte de Portugal, a cidade de Aveiro. O Cabrita pedia a gentileza dos colegas aí pelo centro e pelo sul. Aguentem só aí um bocadinho os cavalos, a capa. Aguentem só aí uns cavalos um bocadinho, que a gente já passa para aí. O colega pela cidade de Aveiro, centro-norte de Portugal, sem condições de escutar o Cabrita. É o Patof na sua sintonia, Roger. Aqui é o Júlio, escutado por cá, a gente não conseguiu copiar aí o nome da estação, ok? Mas a gente copiou que é o Júlio, pela cidade de Aveiro, ok? A chegar aqui com sinal de 6-7 aqui ao Canadá. Coencial, vamos lá ver mais uma vez, por gentileza. Dê-me lá aí o nome da sua estação para a gente apontar aqui na Bíblia. Coencial. É Roger QSL, estação corta-relva, com o operador Rogério, agora já chegou cá. Agora já chegou por cá, tudo ao central contente. Coencial, Rogério. Está bom, sim, senhora. Muito obrigado por chamar. Está muito boa a rapaziada aí na lista de espera. Parece ali a fila dos aviões a quererem aterrar no aeroporto aqui em Toronto. A capa. Até fazem fila a sobrevoar aqui a área. Aqui é o Rogério, estação que é do corta-relva, pela cidade de Aveiro, centro-norte de Portugal. Obrigado pelo contato. A gente deseja por aí os melhores 73, para si e para a família. E vamos então dar depois de abrir o caminho aqui à pista da aterrissagem, aí para o centro de Portugal, a cidade de Coimbra, que chegou por cá. Vamos lá ver a cidade de Coimbra. Se tem cópia do Cabrita, o Mike é seu e a escuta é nossa. Aqui é o Jorge, aí pela cidade de Coimbra. Porra, você acaba de chegar mais forte, ok? Os Açores também foram escutados por cá. Só o Mike a gente já vai até aí, ok? Vamos lá ver o Jorge, aí pela cidade de Coimbra. Chuta só para cá o nome da estação. Chuta para cá o nome da estação para a gente escrever aqui na Bíblia com S.L. Que é a Roja, a estação Pintor, com o Tijores. Chegou, agora chegou tudo aqui na totalidade, chegou por cá tudo na totalidade, ok? Amigo Jorge, muito obrigado por ter contactado aqui o elo mais forte da província do Ontário, o Cabrita, a estação Patofa, aqui pela cidade de Brampton, ok? Muito obrigado pelo contacto. Infelizmente vai ter ficado por agora só em contacto, que a gente temos aí uma fila de espera que chega quase até ali embaixo à Jamaica. A gente vamos deixar novamente com o meu amigo para a final e depois a gente vai tentar escutar aí outros colegas, ok? Os Açores foram escutados, ok? Os Açores também foram por cá escutados. É só o Mike, a gente já dirige aí a palavra. Adiante, amigo Jorge, estação que é do Pintor pela cidade de Coimbra, o Mike é seu e a escuta é nossa para a finalíssima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, vamos lá abaixo, vamos dar um mergulho ali na piscina da 34ª pista. Vamos ali ao túnel, escavar mais um bocadinho do túnel. Olá, canal 34 Lima Sierra Bravo. Vamos lá ver 27.345. Alguém escuta, sintoniza o cabrita pelo Canadá. Estação Patoff, chamar e cumprimentar com boa tarde, Roger Cambio. Armando, buenas tardes Armando, arribando muito forte por aqui ao Canadá como sempre. É, Roia, Roia, Armando, muitas graças por o contato, amigo. Estou por aqui, estou por aqui escribindo em papel para o ST, ok? Muitas graças por o contato, amigo. Olá, vamos a ver aí Portugal continental. A gente escutou por aí alguém. Escutámos, sim, senhora, mas estivemos aqui agora a falar com o colega ali, Armando, do Porto Rico. Uma alameira colega aí por Portugal. Se quiser tentar novamente, o cabrita, o Patoff, está na sintonia a construir um túnel por baixo do Oceano Atlântico. Isto porque o Jota Silva está a construir uma ponte, a capa. O cabrita constrói um túnel, capa, a gente não se encontrar no caminho, Roger. O cabrita constrói um túnel. Ah, que isto vai dar barraca. Isto vai dar barraca porque a ponte do Jota da Silva ainda vai cair para aí. Vai cair e vamos estragar o túnel que estou a escavar aqui por baixo do Oceano Atlântico. Ah, ai. Ora, vamos lá ver alguém que esteja a escutar o cabrita, o Patoff, aqui pelo Canadá. A gente vai viajar até o canal 35. O cabrita vai ao canal 35, Lima Sierra Bravo, viajando. Orra, papo, orra. Vamos lá ver canal 35, Lima Sierra Bravo. Alguém escuta o cabrita, o Patoff, o elo mais forte da província do Ontário. O macanudo número um, mais tubarão aqui da zona de todo o norte americano. A chamar e a cumprimentar com boa tarde, Roger Câmbio. Armando, stand by, Armando, stand by. Agora mais uma tentativa, mais uma corrida à volta do carrossel Super Selva. Vamos lá ver canal 35, Lima Sierra Bravo. Alguém escuta, sintoniza o cabrita pelo Canadá. É o Patoff na província do Ontário a chamar e a cumprimentar com boa tarde. É, Roger QSL, QSL, a gente escutou, olha, não sei se é Lausanne, se é Coimbra, ok? A gente escutou e também escutamos o colega a chamar aí tubarão ou cabrita. O cabrita não é tubarão. É mais baleia. É mais para o lado da baleia, ok? Mas já aí vamos. A gente já aí vamos. Vamos lá ver o colega que estava aí e eu não consegui perceber se é pela Lausanne ou se é por Coimbra. O mic é seu e a escuta é nossa, Roger. Stand by, Armando, stand by. Aqui é Roger QSL e o colega de Coimbra chegou cá, mas já está muita rapaziada a chamar ao mesmo tempo. Está muita rapaziada a chamar ao mesmo tempo. Qualquer das formas, não o vou deixar ir embora sem levar aqui os melhores 73, 51, aqui desde o Canadá, desde a província do Ontário, ok? A gente só gostava de saber qual é o seu nome da estação e o nome do operador para deixarmos aqui apontado na Bíblia para ficar aqui para... ficar aqui para a história da Banda do Cidadão no Mundo. Conhece-se-l, Roger? Roger, Roger, Roger. Agora já estou confuso. Agora estou a fazer confusão aqui. Não sei se o colega que eu tenho que estar a falar, se é o Rodrigues. Será que é o Rodrigues que está por Coimbra? O 31, Papa Alfa Tango, o 137? Ai, que coisa está danada. Está, está, que a gente já perdemos o fio à meada. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. É o Cabrita, a estação é Patof, que imita, opera desde a província do Ontário, a chamar e a cumprimentar com boa noite, Roger. Standby, Armando, standby. Olá, canal 35, Lima, Sierra Bravo. Vamos lá ver quem escuta o Cabrita, o Patof, é aqui pelo QTH, é a província do Ontário, é o Canadá, a chamar com boa noite. Ok, escutei um colega dos Açores, foi o elo mais forte agora, foi o colega dos Açores, ok? Força, anda, PTT, diga-me lá, quem é você? Para ver o colega do arquipélago insular, olá, Açores, o Mike é seu, a escuta é nossa, diga-me lá, qual é o seu nome de estação e o operador Overt. Vamos lá ver o colega pelos Açores, mais uma tentativa, mais uma tentativa, colega pelos Açores, ao ver o arquipélago dos Açores, escuta o Cabrita, o Patof, Diga-me lá quem, com o nome da estação, o nome do operador, para a gente apontar aqui na Bíblia, com o S.L. É só o Mike, é só o Mike, a gente agora estamos direcionados aos Açores, lá ver o arquipélago dos Açores, o colega está ou não está? A coisa está danada, tá, tá, os Açores foram-se embora, vai lá ver o colega pelo Norte de Portugal, força, o Mike é seu e a escuta é nossa. Ah, bom Vitamínico para aí, bom, não, dá a chegar outro colega, está aí outro colega aí pelo Norte de Portugal, estava aqui a solicitar o Cabrita, mas está muita gente à capa, está muita gente, então como não se escutam uns aos outros, já passam todos por cima uns dos outros, se eu tenho, tenho aqui alguma dificuldade em coordenar aqui a situação, ok? Mas não há problema, não há problema nenhum, a gente, isto é uma luta, isto é uma luta. A ver o colega, o outro colega do Norte de Portugal, se estiver a escutar o Cabrita, faça favor, o Mike é seu e a escuta é minha, over. O que é? O que é? O 127, Alberta, Canadá, você copia o 105, Ontario, está na teia? O 107, Alberta, Canadá, não se escuta? O 107, Alberta, Canadá, não se escuta? O que é? O 427, Alberta, Canadá, é uma boa, muito forte, muito forte aqui em Ontario, ok? O meu nome é Jorge, e eu gostaria de dizer a best 73 para você, você está 5959, over. Roger that, Jorge, eu acho que eu falei com você o outro dia, 73, está na teia, Ontario, 427, Alberta, Canadá, não se escuta? Yeah, Roger that, thank you very much for coming by, and for the flowers, best 73 para você e a família, 427, Alberta, Canadá, 105, Ontario. Olá, canal 35, Lima, Sierra Bravo, vamos lá ver se alguém escuta o Cabrita, o Patofa, a chamar e a cumprimentar e com boa noite. Oh Cabrita, escuta-lhe o Centro-Oeste de Portugal, Cabrita. Escuta, escuta, o Centro-Oeste de Portugal, faça favor, diga-me lá a sua chapa da matrícula, Roger. Vá ver o colega pelo Centro-Oeste de Portugal, ainda está aí. Vá ver o colega do Centro-Oeste de Portugal, a chegar aqui com o sinalão do Caraças, pá. Diga lá qualquer coisa, identifique-se aí, Coraciel. Ok, a gente escutou o tio Manuel, a gente escutou o tio Manuel, a estação que é do Secadegas, ok? Estação Secadegas, isso é que é um nome de estação à maneira, ok? Eu fico curioso por saber se existe por aí algum esgota-pipas, sabe, por aí também a estação esgota-pipas, ó capa. Mas pronto, já fico contente de saber que há um Secadegas, é cá dos meus. Coraciel, ao amigo Manuel, vai consigo, Roger. Ah, Roger, diga-me uma coisa, ó amigo Manuel, qual é a cidade que você está? Que ainda percebi que está muita gente ao mesmo tempo, ó capa. Diga-me lá aí, a estação que é do Secadegas, com o Manuel, qual é a cidade que você está a operar? Estou aqui pela Ericeira. Aqui é Roger Rafa, copiado, copiado ao centro e ao contato. Está aí pela Ericeira, está aí junto à praia, está aí na praia da Ericeira, aí na zona de Lisboa. Sim, senhor, copiado por cá, ok? Propagação aos altos e baixos, mas deu para copiar. Estação que é do Secadegas, com o Tim Manuel, aí pela Ericeira. Receba os 73 aqui do Cabrita, o Patof, pela província do Ontário. Qual é o S.L.? Aqui é Roger, igualmente, espero que a gente consiga copiar mais vezes aí, em melhores condições de propagação, ó capa. Não é que o meu amigo esteja a chegar mal, aí é muita gente a chegar ao mesmo tempo. Ah, capa, então, ficamos assim, ficamos assim, ok? Já cumprimentámos, já a coisa já está controlada. Estação que é do Secadegas, o Tim Manuel, aí pela Ericeira. O Cabrita, o Patof, aqui pelo Canadá, saluda. Ok, vamos lá ver. Canal 35, Lima Sierra Bravo. Há mais algum colega que queira cumprimentar o Cabrita pelo Canadá? A força do PTT, Roger. É, Roger. Que é S.L. aí foi abafado aí pelo colega do Porto Rico, né? O colega do Porto Rico, não sabe fazer stand-by. E então abafou aí, mas a gente já conseguiu perceber. Aqui é o José Augusto com a Estação Carpa Negra. Estação Carpa Negra. Que é S.L.? Onde é que você está, qual é a cidade aí em Portugal que você está, Roger? O 11. O 4. O 8. E aí? Eu vou pedir ali a uma canuda ali de Porto Rico para fazer com esta entrega o canal 38, 38, Porto Rico, esta igreja está na nossa, 38, 1, velho. A 38, ok. Ô José Augusto, antes de você ir lá a 38, diga-me lá uma coisa, qual é a cidade que você está a emitir, em que cidade é que você transmite, Roger? Ok, vamos lá ver então, vamos lá ver então mais uma tentativa, antes da gente ir dar um mergulho ali na piscina do canal 34. É o Cabrita, estação Patofa, aqui pelo Ontario, pelo Canadá, chamar e a cumprimentar, Roger. Olá, canal 34, Lima, Sierra Bravo, vamos lá escavar mais um bocadinho do túnel aqui por baixo do Atlântico, tudo porque o tio Jota da Silva está a fazer a ponte, a capa. É o Cabrita, estação é o Patofa, e Mito opera desde a província do Ontario, a chamar e a cumprimentar, com boa noite, Roger. Olá Cabrita, olá Patofa, olá Ramborita, amigo, vamos saudar a parte de Rodrigues, desde os Açores da Ilha do Feial, amigo. E aí o tio Luís Rodrigues está a tomar, ok? Está a chegar aqui de camarote, olha, acabou-se a tinta da esferográfica, pá. Até agora o que é que eu faço à minha vida? Tenho que arranjar outra, tenho que ir buscar aqui outra esferográfica. Já consegui acabar a tinta da esferográfica, ó Rodrigues. Está a chegar muito bem aqui, está a chegar aqui de camarote, ó caríssimo. Estação, estação que é do Lagoa Azul, aí pela Ilha do Feial, é o Cabrita, o Patofa, que entrega novamente. Ok, canal 30, já lá moro. Aqui é o Lagoa Azul, aqui é do Patofa, por isso, ao ver o Ontario, Canadá. Gostadinha, boa noite, amigo, para ti. E respeitou-se a tudo quanto a família e ao meu amigo. E a estar aqui muito bem, como sempre a Ilha do Feial. Mas, enfim, ali no 34, não dá para fazer TSOs. Pronto, não é conceito por ninguém, é que ele é o mais forte. Eu, por cá, como sou pequenininho, assim fiz. Aqui é o Mica Rita, mas vai consigo, adianta, ainda escutaste o tio Rodrigues, Rafa. É, Rafa, o tio Rodrigues está a chegar aqui com 59 mais 20, aqui à província do Ontario, ok? Até nem preciso de tanta potência, até vou baixar, estava com 200 batatas, já baixei agora só aqui para 150, ok? Nem precisa de mais potência. Tem ali a ventoinha do amplificador, pá, está ali a gritar e a gemer e a ganir, Ai, Jesus da minha alma, que este gajo nunca mais se cala, ok? Então a gente baixou-lhe aqui, baixou ali, em vez de 200 cavalos, estamos só com 150 cavalos de potência. Aqui é o amigo Rodrigues. Ah, pá, pois o canal 34 a gente já sabe o que é, aquilo é chamar, aquilo é chamar e quando a gente escuta o nosso nome lá vindo do outro lado, é viajar aí para outro sítio qualquer, ok? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Isto, também lhe digo uma coisa, é pura parvoíça estacionar no canal 34 e começar a falar dos bicos de papagaio e das dores das costas e do carburador da motorizada. É pura parvoíça, a capa. Só está à procura de ter barulho nos ouvidos aí o tempo inteiro enquanto está a fazer QSO, Roger. A gente está me philanthropando, o tempo inteiro, e eu estou na mesma opinião, acho que só que tenteо de me mandar assim hoje, mas... Hoje ele está explicado sim, que sim, mas rique assim, trabalho uma os serrão a nada, muitos te date em que eu sou Route com o canal 34 e toda a gente é lógico, sim, toda a gente está lá aí, mas eu prefiro fazer erstmal do recruit, O que é que é real e viajar? Pronto que não. Eu coloco o frango na mão, digo, não se senta por aí, mas a coisa não mora atrás. Aqui eu estava mesmo, eu fiz uma piscera. Outra estava mal, outra estava mal. E aqui eu pôs falar com as viagens, isso, boandas, essas coisas, todas. O que eu fiz com a ser reação do fundo do rádio, meu amigo? Nisso que tampouco seria a pena fazer a tentativa. Não me escutai muito, muito, muito importante. Não me deixei de dar a minha cara a cita. Mas o meu amigo não se preocupa com o juiz, e o que está a transmitir. Eu porque eu optei na metano até 666. Mas eu não usei-te o que estava a dar quando estava em novo. Ela não havia volta dos 100, 110. Agora anda na casa dos 65%. Ele tem aqui uma peça dita queimada. Mas certa forma como o único me está a escutar dessa forma é a posição de braço. E já me tinham orientado isso. E a forma que não toca o único para já não sei. E foi para esperar que não continue português. Só que sim, o Rubinho. É, senhora, minha querida. Pronto, eu vou mandar mais os meus comentários. Também torceram, mas não sei o que queres cantar. Eu não sei a continuação da noite. E eu quero agradecer que os Rubinho para todo o companhia. O meu e ação do Cátio, o Liceo, o Liceo e o Liceo. Ah, quem é, Roger? Quem é, Cielo? Você tem uma bela coleção de periquitos aí por trás? Sim, eles conseguem sobressair aí na sua modulação. Parece um rolamento gripado de uma roda de um carro. Eu também, há muitos anos, tinha um casal de periquitos. Os gajos ficam incomodados com o sinal de RF. Quando a gente carrega no PTT e começa a falar, o RF que sai da antena incomoda os periquitos. É por isso que eles fazem depois esse grande chifrini por aí. E então, eu também já estive aí passarinhos desses há muitos anos, quando vivia lá em Portugal. Ok. Oh, amigo Rodrigues, oh pá, a gente agora temos que ter uma paciência. Antigamente, antigamente era chato estar a escutar os colegas aí falar em francês a toda hora e a todo instante, porque a gente pagava uma licença e tínhamos legitimidade para criticar, fosse quem fosse. Ah, hoje em dia não. Hoje em dia a banda é livre. A banda é livre, cada um usa o que quer, cada um faz o que quer. E então, nós não temos legitimidade nenhuma para estar a educar indivíduos de 40 e de 50 anos de idade que já tiveram o tempo deles para serem educados como deve ser. Portanto, a gente não tem legitimidade nenhuma para fazer isso. O melhor é deixar andar, ok? É deixá-los andar. E continuar a nossa vidinha para a frente, tá, capa? Tanto aqui no rádio como noutra situação qualquer. Aqui, oh amigo Luís, conta aí ao seu rádio. Oh pá, isso é preciso muito cuidado, porque o rádio aquece muito. O rádio de origem já aquece ao ponto de queimar a pele das mãos, ok? Porque eu comprei o meu rádio em segunda mão. Não comprei novo, comprei-o em segunda mão, mas estava praticamente novo, porque a pessoa que me vendeu o rádio não sabia trabalhar com ele. Não se entendia com o rádio de maneira nenhuma, ok? E então ele optou por colocar o rádio à venda e eu fiquei com o rádio, comprei o rádio. E o rádio na primeira noite que eu tive montado aqui nesta mesma antena que eu estou a utilizar agora, aqui ao fim de meia hora, meia hora, 45 minutos de que é-se ao local, eu joguei a mão lá atrás no dissipador e o rádio estava em brasa, o rádio queimava a mão. E assim, epá, isto não pode ser. Isto não pode ser. Então o rádio com 60 watts de origem a aquecer desta maneira, isto é menos de nada, aqui eu vou derreter o rádio, isto não vai durar nem um mês na minha mão. Acá pá, e então, e então a gente, a gente resolvemos fazer pior ainda, ok? Então abterámos a tampa para fora, a gente aumentámos a potência para ver até onde é que o gás ia, conseguimos puxar através ali do VR de afinação que ele tem, são três VRs, um para AM, outro para FM e outro para SSB. A espetacularidade deste rádio é que nós conseguimos ajustar independentemente a potência que queremos no modo que a gente quiser, é um espetáculo, ok? E eu consegui puxar o máximo o pico de 85 watts aqui neste equipamento. Acá pá, em modulação o gás está com 80, mas obviamente, se o gás estava já a queimar a pele da mão com 60 watts, com 80 seria pior ainda. Então eu meti-lhe umas ventoinhas lá atrás, pá, fui comprar três ventoinhas para parafusar o dissipador lá atrás e liguei-lhe um interruptor térmico e então ponho puxo o gás a disparar as ventoinhas quando atinge os 50 graus centígrados e elas trabalham até a temperatura baixar até aos 40. E quando eu estou aqui a emitir, eu já fiz aqui vários testes, três, quatro horas seguidas aqui a bombar com o gás à força toda, a fazer DX e eu jogo a mão lá atrás ao rádio e está quente, mas não está quente ao ponto de queimar a pele, está entre o morno e o quente, a capa, e então está controlada, a coisa está controlada e assim ele é capaz de ainda durar uns quantos anos, a gente tem que já controlar as estacionárias. E de resto, pronto, é uma grande máquina. Eu já descobri aqui um ponto fraco neste rádio. A recepção deste equipamento é muito ruidosa comparada com qualquer um dos outros rádios CB que eu tenho, ok? Ela recebe, mas é muito ruidosa. Faz lembrar os antigos IAESOs dos anos 80, 90, que parecia que estavam a fritar batatas na frequência. Assim é este equipamento. Mas pronto, ele tem um bom desempenho, tem uma câmara de eco que se for bem afinada dá um eco, um efeito espetacular aí na frequência e tem uma coisa que eu gosto muito, que é a possibilidade de desbloquear o VFO e por o VFO abaixar quilociclos em vez de ir ali ao botão do dial, ok? Também gosto muito dessa funcionalidade, embora eu, pronto, já verifiquei que o rádio tem uma estabilidade espantosa em frequência e que não precisa de usar o clarifier para coisíssima nenhuma. A gente mete-o ali, ligeiramente ali, à posição de uma hora, que é mais ou menos onde a malta está certa e o dial está na frequência certa e o gajo funciona às mil maravilhas. QSL, já fiz aqui o câmbio muito comprido, ali o Alfa Lima deve estar a dizer, este gajo não há medo de se calar. Estação que é do Lagoa Azul, com o Luís Rodrigues aí pelo Faial, espero que o Cabrito ainda chegue por aí em condições. Roger. O que é o Lagoa Azul? O meu amigo, eu estou a ouvir o falar, mas é assim, eu só queria fazer aqui uma coleção. Este que eu tenho para cá já tem as ventrinhas, já é harmonico, não eu ligo o rádio, elas... eu ligo logo e já veio assim mesmo, que eu ligo assim. Só que eu não tive sempre o rádio. Eu fiz para cá negócio com ele e a pessoa aqui, o Prontos, que eu estava a usufruir, Prontos, estava a usufruir do rádio e não soube trabalhar com ele, que ele está sempre aqui. Eu ando aqui sempre 1.0, às vezes eu oscilo 1.1 ou 1.2, mas eu ando sempre com cuidado por aí. E de forma que é assim, as ventrinhas estão todas já ativadas e até por acaso, no sítio onde ele está, eu até lhe meti mais uma de computador, metida na parede, ao lhe dar assim um... ele traz um arrefecimento, que até serve até hoje aqui de verão, quando está à frente do rádio, está por cá ficando assim um bocadito mais fresco. Mas tem andado ao bom amigo, mas eu rasgo por aí, está tudo lá. E eu, para cá, só o mundo é vir o carro do... o carro do Prontos, ele foi do Aliexpress, que o mundo é vir, não sei se é muito confortável ao bom amigo. Em certa forma, sim, eu sei que nunca fiz nada, o meu bom amigo, nunca fiz nada. O carro está ali, sei onde é que liga, que já lhe ver o YouTube. Mas nunca tive aquela percepção de ir ao Aliexpress, para ver o que é que era, e o que é que não era. Não, eu também com uma percepção fiquei, fiquei na dúvida, e ele trabalhando-me aí assim. Há de ser um dia que eu o desmonte, e pronto, se sentou a viver. Mas é assim, há um amigo, aquilo que tu desfeste na recepção é, é assim, é mesmo, é sim, é sim, é tudo, é tudo por cima, talvez. Ele escuta tudo, todo o mundo, eu diriai muito. Tudo quanto é, qualquer coisita que a gente meta por cá, um transformador, ou seja, mesmo até o Aventolinho, e pá, eu não sei porquê, vai buscar o arruízo dela. Isto às vezes fica-se um bocadito chato, e agora, consolando aqui aos periquitos, eu dessa não sabia. Mas cada dia a gente aprende uma. A Victorita, pronto, eu já devia ter abandonado o rádio, mas desta forma vou fazer. Vão-lhe-se pedir, eu tenho que caminhar aqui mais um cristalino mais velho, de forma que assim é meio cabrita, do pato ao fio, com relação na minha porta, aos carabalho e depois pedirem as dicas que são sempre outras. E a gente depois tem que partir aí. É para ir lá para a internet, ir para o computador e ligar lá a ferrada-zita, a ver o que é que isso faz. Mas isso tem tempo. E se não, uma metade. Olha, desculpa. Eu, quando fica assim muito tempo, meu amigo, eu sinto um bocadito do calor atrás, e ele faz logo toda a leite. Por isso, mas eu já sou de facto de ter o qual é. Não interessa. Amigo Carrieta, pato ao fio por um par e o Canadá, salvo erro. Uma relação a cada parte do Tio Rodrigues. Como eu disse, há um bocadinho sem mais argumentos. Um abração para o Tio e que eu acho que é bravo aí para a consideração. E, olha, uma boa semana aí para o Tio e para toda a família. Conselharia da voz. O Tio Rodrigues, o Tio Rodrigues. O Tio Rodrigues, o Tio Rodrigues. O Tio Rodrigues, o Tio Rodrigues na totalidade. O Tio Rodrigues na totalidade. Está bom, sim senhora. Obrigadinho aqui pelo Tio e até um próximo contato. Ok. É sempre um prazer escutar aí Portugal em Solar. A capa e a Ilha do Feial não é propriamente uma ilha que se escute muito. Até mesmo ali na Banda do Ricos. Na Banda do Ricos onde eu costumo andar. Apá, São Miguel. São Miguel era a ilha mais popular na Banda do Rádio Amador. Ok. Mas o OM que vivia lá, o nosso amigo Felipe, infelizmente a vida fez-lhe uma partida. E alguém o levou desta para melhor a capa. Então, os Açores perderam um grande rádio amador que ali estava. Que estava presente todos os dias ali nos 20 metros. Fazia uma presença brutal aí a nível mundial. E quando ele se foi embora para o outro lado, ficou pronto. Nunca mais a gente escutávamos os Açores como escutávamos antigamente. Ok. Basicamente ali na Banda do Ricos, o representante dos Açores foi-se embora. E ainda não apareceu ninguém com um setup suficientemente bom para o representar na Banda do Rádio Amadorismo. A capa, infelizmente. E aqui a Ilha do Feial. Pois eu só o conheço assim da Ilha do Feial a fazer rádio. Não conheço mais ninguém. E é aqui na Banda dos Pobrezinhos com SL. É normal. Antigamente havia muitos, meu bom amigo. Eu já tive muitos rádios, já faço rádios há muitos anos. Mas nunca fui lá para a parte de tirar a licença de Rádio Amador. Não tivesse hipotados por isso porque tinha rádios por isso. Mas depois houve aqui umas ocasiões, aqui na vida, que ficaram assim um boquitito panas para o ar. E de forma que, olha, fiquei na dúvida e optei aqui para a facita dos 11 metros. De forma que foi assim que eu me fui mantendo ao amigo Amorita e é assim que eu gosto. Mas pronto, não é que não tenho mais equipamentos. Tenho, ah, meu amigo, mas estão só mesmo em escuta. Estão sem microfones nem nada. Para não haver aquela antenazinha da patilhada. E eu não gosto disso. Mas, por acaso, também não tenho antenas. Já está pronto. Não tenho tido, não tenho tido assim muito tempo por isso. Vamos a ver o que é que isso dá. O mic só, o Michael Ayrton. Ah, que é que é a CL na totalidade. Tá bom, sim senhora. Ah pá, pois isso, olha, eu tenho aqui... Eu, então, optei por utilizar só rádios CBs aqui na Banda do Cidadão. Eu tenho aqui equipamentos de amador que vêm cá acima aos 11 metros e fazem um trabalho bastante bom, com 100 watts de potência, não é? Mas, é pá, eu prefiro aqui as velhas máquinas, ok? Prefiro aqui as máquinas velhinhas. Eu gosto muito de ver ali aqueles ponteirinhos ali, pá, da modulação e do sinal de RF a mexerem ali a mais de 100 a hora. Significa que o rádio está a bombar bem, ah capa, apesar da potência do rádio ser muito inferior. Mas, também se consegue fazer, também se consegue fazer contactos, ó capa. As máquinas velhas e menos sofisticadas também fazem maravilhas. Aqueles, pois, aqueles estão todos abertos para... À exceção de um que eu tenho ali, o resto está tudo aberto para trabalhar aqui nesta banda. E já houve uma altura que eu usava o IAESO, que eu tenho ali a trabalhar aqui antes de ter estes rádios, usava o IAESO. Mas, assim que eu comecei a colocar rádios CB aqui na estação, os do Amador nunca mais vieram cá acima aos 11 metros, ah capa. E então é assim... Olha, João Paulo, caro meu, ok? Boa noite aí para a Suíça, pá. Boa noite para a Suíça. O meu amigo tem que arranjar aí um rádiozinho CB aí também, pá, e apontar o canhão para aqui para a gente fazer contacto. A propagação tentada em um espetáculo. Agapa, a estação Patofa, operador Cabrita, em QSEO, com a estação Lagoa Azul, o nosso amigo Luís Rodrigues, ali pela ilha do Faial. Se já tiver aí disponibilidade, o mic é seu e a escuta é a nossa. Over. O que é o mic é o brigo? Eu não sei se é para mim ou não, que eu não estava bem atento aqui agora ao rádio. Tive aqui uma conversa com o Cristalino, com as minhas sinceras delas lá pela pausa. Mas é mesmo as sinceras delas que eu não gosto. Por as pessoas aí a pensar em que eu não quero falar. Bom, já o mic é o rádio, aqui é o Patofa, em relação ao meu amigo. A escravar ali pelas dicasitas, pelo QSEO e pelo bocadinho de sabroso. Eu gosto disto ao meu amigo que assim é que é... É pá, para mim é mais lógico, é mais lógico a conversar, dialogar e assim é. Mas não ouviu, não vou aumentar o câmbio. O rapaz amigo, como o amigo por aí, esforçamente, tá bom. A garantir a propriedade, se verá a gentileza de mandar comprimento. Mas eu vou ter que me assentar, ó... Onde que reta? Há de citar para uma próxima, a gente acosta mais um bocadinho. O Dr. Rodrigo, sou um bocadinho de chata, O Dr. Rodrigo, sou um bocadinho para dividir o título no rádio. Ah, como o outro lado da Rússia faz, que agora não digo não dele, mas eu sei quem é. Há que é o Vicadinho e o Patofa, o Abraçal da parte do Dr. Rodrigues. Há que é, Roger, que é seu na totalidade. Tá bom pá, tá bom, sim senhora. Então, olhe, uma boa noite para aí, para si, para o seu Cristalino e para o restante QRA familiar. A gente... A gente vamos até ali em cima, à 34ª pista, ver como é que param as modas. Vamos lá escavar mais um bocadinho do túnel. E depois, se calhar, voltamos para aqui outra vez, para fugir à confusão. Há que é a estação que é do Lagoa Azul, pela Ilha do Faial. Por cá o Cabrita, o Patofa. Desejo 73 e até um próximo contacto. Tchau. Um abraço, até uma próxima. Ok, tchau, até a Lima. Agora, vamos lá ver mais uma tentativa. Aqui, escavar mais um bocadinho do túnel até ao outro lado da banheira. Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Vamos lá ver que se alguém escuta, sintoniza o Cabrita pelo Canadá. É o Patofa, na província do Ontário, que chama com boa noite. Está a ver o colega que estava aí a chamar o Cabrita. Viaja lá abaixo ao 30. Viaja lá abaixo ao 30, que a gente já lá mora. Ok, quem é que está por aí? Quem é? É o Gato Preto. Opa, eu no outro dia falei com a estação Gato Preto, ok? E no outro dia, você sabe que no Algarve, nos anos 80 e 90, havia uma estação no Algarve que era o Gato Preto, que era o colega, o Norberto, o Gato Preto, ok? Mas nunca mais soube nada desse OM. Nunca mais. Mas havia, sim senhor, que a gente lembra-se muito bem, que havia em 1985, 86, até aos anos 90, até ao início dos anos 90, havia lá uma estação ativa que era o Gato Preto, com o Norberto, ok? Mas pronto, a gente falámos consigo há dois dias atrás. Não estou enganado. Roger. E aí 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 cabo telefónico que ele tem para fazer a ligação lá mas aquilo chega sempre aqui bem ok, você um dia aí tem que arranjar aí as mesmas condições que é para chegar bem aqui ao Canadá QSL, Estação Gato Preto, Jota Martins é o Cabrita, o Patov que entrega novamente Roger o Patov que entrega já largou ou PTT ou se a propagação fechou. Aqui, de qualquer das formas, se estiver a escutar o Cabrito ou o Patoff, olha, receba aqui os melhores 73-51 aqui da parte do Cabrito e até um próximo contacto. A gente, certamente, iremos ter a oportunidade de copiar o colega novamente para a QSO. QSL, estação que é do Gato Preto, J. Martins, pela Ilha do Faial, 73 aqui da parte do Cabrito, o Patoff pelo Canadá. Tchau, tchau e até mais Lima. Ok, tchau, tchau, então, e até mais Lima. Ao ver quem é que estava aí a chamar o Patoff, quem é que estava a solicitar o Patoff. Negativo, negativo, vamos mergulhar no 34 outra vez. Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Vamos lá ver quem escuta o Cabrito, o Patoff pela cidade de Brampton, no Ontário. É a província do Ontário, o Canadá, a chamar com boa noite. canal 32, canal 32, 32, que a gente já lá mora. Vamos lá ver canal 32, Lima Sierra Bravo. Será quem é que escuta, sintoniza? É o Cabrito, o Patoff, a chamar com boa noite, Roger. O que é o Cabrito, a chamar com boa noite. O que é o Cabrito, a chamar com boa noite. O que é o Cabrito, a chamar com boa noite. Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Vamos lá ver se alguém escuta o Cabrito, o Patoff, a chamar desde o Canadá. Baixa canal 33, com 5 à esquerda. Canal 33, com 5 à esquerda, que o Cabrito já lá mora. Olá, canal 33 menos 5. Olá, canal 33 menos 5. Alguém escuta o Cabrito, o Patoff, a chamar e a cumprimentar, Roger. O Patoff, o Patoff, Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo. Frequência 27345. Será que alguém escuta o Cabrito, pelo Canadá? A estação Patoff, a chamar e a cumprimentar com boa noite, Roger Câmbio. Oh, meu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó Bruno, baixa aí a canal 33 Baixa o 33, ó Bruno A ver o Bruno aí pelas caudas da rainha, escuta o Cabrito, o Patofa, responder Roger Aqui é o Bruno, o QSL, boa tarde, cordial, aliás, aí já é boa noite, cordiais cumprimentos aqui da parte do Cabrita, a chegar aqui com sinal 6-7 à capa, sinal de 6-7, 6-7 aqui à posição. Diga-me uma coisa, ó Bruno, repita lá aí o seu nome da estação, por gentileza, já sei que o meu amigo que está por aí nas caudas da rainha, que se chama Bruno, qual é o nome da estação, Roger? Ai, que isto não chegou, ó Bruno, isto chega ou não chega? Ah, Roger, quem é a célula? Agora já percebi, ok, o Sérgio? Não é que estava alguém, estava um Bruno na 34ª pista, estava a usar a mesma tonalidade do eco e então eu fiz confusão. Afinal, quem vê cá abaixo ao 33ª foi o trovão negro, ok, o amigo Sérgio? Está muito bem escutado por aqui pela posição, sinal de 6-7, 6-7 às vezes pica sinal de 8. Acho que a propagação está a querer entregar a alma ao Criador por hoje. Com o QSL, Roger. O que é a célula? Não, não. Agora aqui só está o meu amigo, a capa. Acho que só o meu amigo é que veio por cá, é que veio por cá a frequência e então estamos aqui, estamos aqui, por bem dizer-te, estamos à vontade, a capa. Temos aqui a piscina só para a gente, com o SL ou o amigo Sérgio? Estação que é do trovão negro pelas Caldas da Rainha? É pá, ainda há bocado, ainda há bocado eu estive a falar aí com um colega das Caldas da Rainha, ok? Há bocado eu estive a falar aí com o Telmo. Aí a Estação Saturno, isto é impressionante. Eu tenho que ir aqui à procura dos papéis para me lembrar com quem é que eu estive a falar, a capa. É coisa de maçarico. Aqui é o amigo Sérgio, Estação de Trovão Negro. Estive a falar com um colega das Caldas aí também, pá. Estava a chegar muito bem por cá o Telmo, a capa. Estava a chegar aqui de camarote também, ok? E olha, a mesma pergunta que eu fiz já há bocado, eu vou fazer assim. A gente, temos uma onhaca, temos uma onhaca por aqui, pela província do Ontário, que o nome dele é o Luís dos Santos, ok? É o Luís dos Santos o nome dele. E o nome da Estação é Caldas da Rainha. Eu não sei, não sei por que raio, é que ele se autobatizou Caldas da Rainha, a capa. Se calhar é porque é daí. Se calhar é porque ele é daí, a capa. E a minha pergunta é, você por acaso sabe quem é? Conhece o onhaca por cá, Roger? Vamos lá, gente. E a Roja QSL na totalidade, epá, eu também não sei precisar se ele também é dos arredores aí da cidade ou se é mesmo lá das Caldas da Rainha, isso aí depois é uma pergunta que eu irei fazer a ele daqui a bocadinho, vou-lhe perguntar, porque é para obter mais informação. Mas olha, já fica sabendo, já fica sabendo, tem por aqui um conterrâneo, tem aqui um conterrâneo que vai estar, ele já está ativo no CB, ele vai praticamente todos os dias falar aí em Barra Móvel e tem feito contactos aí com Portugal Continental, ali do Barra Móvel dela, ok? Mas quando ouvir por cá o operador Luís dos Santos com a Estação Caldas da Rainha, já sabe que é o manhaca daí da zona que está por cá no Canadá. Coé-se-lhe? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos terminar o QSO, esperando encontrar-o novamente noutra altura em que a propagação esteja aí mais favorável para a gente. QSL, amigo Sérgio, vamos lá ver se o meu amigo ainda tem condições de escutar o Cabrita, o Patof, aqui pela província do Ontario, Roger. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchauzinho, até mais Lima, até um próximo cruzar de antenas, ok? Foi o Cabrita, o Patoff, desde a província do Ontário, que se despede 73-51. Tchau, tchau. Olá, canal 34. O Lima Sierra Bravo, vamos lá ver frequência 27-345. Alguém escuta o Cabrita, o Patoff, a cumprimentar e a chamar com boa noite desde o Canadá, Roger. Roger, canal 35, a gente já lá mora. Tô, tô, tá por cá, sim senhora, transmita, quem é que tá por aí? Tchau, tchau. Chegou, mas com muita dificuldade, ok? A gente pedia aí o canal 32, ok? Vamos aí ao canal 32 para ver se temos uma melhor sorte por lá. Vamos lá, conheceu? Ok, canal 32, diga-me lá uma coisa, diga-me lá uma coisa. Você tem condições de baixar 5 kilociclos? Você tem por aí condições de baixar 5 kilociclos, over? Ok, vamos lá ver, ainda sei se tô lá certo, que isto é uma base cobra das antigas, então não tenho frequencímetro. Penso que esteja mais ou menos, mais coisa, menos coisa, devo estar lá. Também se não tiver, não há problema nenhum. Acaba, haver o colega que vê atrás aqui ter com o Cabrita. Diga-me lá uma coisa, qual é o seu nome de estação e onde é que você tá, Roger? Ok, Roger ou Ricardo, da Ilha das Flores, ok? Chegou, chegou. Mas você disse aí o nome da estação muito rapidamente e a gente não conseguiu identificar. A capa, a gente não conseguiu identificar. O seu sinal é forte, mas a sua modulação tá um bocado estridente, tá saturada. E então, como você diz aí o nome rápido, a gente não conseguiu entender. Dá para repetir aí o nome da estação novamente, Roger? Ah, Roger, foi sim, senhor. Agora, estação Coelha, estação, não é Coelho, é Coelha. Estação Coelha, o Ricardo pela Ilha das Flores nos Açores. Sim, senhor, agora foi tudo escutado ao central contente, ok? Você tá a chegar aqui com sinal de 7.8, 7.8, oscilante, mas mete por cá sinal 7.8. Aqui nesta frequência acabar em zero, a gente, estamos já à vontade. Não somos interferidos nem por RTTY, nem pelos americanos em AM. Não sei que raio de carga d'água, o que é que esta malta pensa? Fazerem comunicações digitais aqui nestes canais, pá. Tem tanto canal lá em cima, lá em cima, não digo, mas lá em baixo, pá, nos 26. Os 26 megaciclos estão praticamente desertos. Podiam fazer lá como se fazia antigamente. Não, vieram para aqui, é só mesmo para chatear quem fala na banda lateral, porra. Não, vieram para atrás dele, não suspects nada. Não sei que ela, tem como se fosse. Não sei que ela, nem pela frente dele. Não sei que ela está em meio rabato, não sei que a gente está em meio rabato. A CIDADE NO BRASIL 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 Com a Ilha das Flores sem qualquer problema nenhum Que é assim Olá amigo Ricardo É isso aí pá É conhece aí o 757 Ok Eu conheço muito bem Essa rádio Trabalhei Nunca tive nenhum Eu nunca tive Nunca tive nenhum Equipamento desses Mas Trabalhei O descansado Do meu compadre Lá no Algarve Teve um rádio desses Demorando muitos anos E eu trabalhei Muitas vezes Com ela A fazer a fazer DX Na banda de rádio Amador Ok e então é uma maquinazinha muito porreira eu gostava muito desse rádio porque era um rádio pequenino e muito completo eu tive foi o 747 tive o 747 que era todo em plástico mas era uma grande máquina para aquele rádio o que aquele rádio sofreu nas minhas mãos a fazer ativações de radiomadurismo acima dos montes e das serras no Algarve aquilo sofreu as passas do Algarve na minha mão, aquele rádio era uma grande máquina também e então, pronto, depois disso eu tive vários rádios de AESO ainda tenho a minha estação de radiomadur 70% ou 80% da minha estação é tudo material e AESO eu tive o FT-107M que era uma base, solid state tive o 101B, antiga válvulas, tive o FT-100D tive o FT-857 até há relativamente pouco tempo e tenho por cá o FT-991 tenho o FT-DX-1200 a capa portanto, a minha estação é quase toda da marca AESO mas aqui para o CB é só é só antiguidades, ok? aqui no CB o único rádio novo que eu tenho por cá é um Eniton 66-66 que eu uso para fazer DX lá em cima nos canais piratas da resta é só antiguidades tenho Cobra 148 GTL tenho Realistics tenho equipamentos da General Electric e tenho esta base que estou a falar a 139XGL-R tenho uma base Cobra 142 GTL tenho aqui o Presidente o HR 2510 que é igual ao Lincoln da primeira geração e tenho também o RCI 2950 da primeira geração portanto, é só clássicos aqui para a banda do pobrezinho a gente só trabalhamos com clássicos com o S.L.O.Ricardo vai para aí novamente o S.L.O.Ricardo e o S.L.O.Ricardo vamos para o Pedro o Pedro o스러mo no Flare e o Carlos a que eu fiz o Paulo foi lá e o S.L.O.Ricardo a união toda éoo, como eu se forei a união da parede E agora a passando no panorama de voce atrai. É isso aí eu vou abrir. Você vai abrir e00? Esse é meu importante porque os que você usou, vocês que você tem que fazer isso mas me desconto e eu co passei. Mas também que você tem que entender, e você não vai ver essa coisa, e eu vou fazer uma coisa, eu não vai conseguir você abrir essa coisa. É isso, sim. Aumente o grande lugar na hora onde você vai, onde vocês vão... Não tem ninguém ver no Brasil! Não tem ninguém ver. Não tem nada de levar. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos mais exaltado, e o baixo ponto da lutação de aqui é tudo. Em finalidade diz ao pai, não sei... Me chapa foi de um milagreiro, que era uma de salada em um milagreira. Então, nós reunimos o Senhor No primeiro e o Senhor, uma de mais limites na casa. Vemos o Senhor, amanhã e o Senhor, nós temos cuidado de um milagreiro. Ok, até logo então, ok? Cordiais cumprimentos para aí e até um próximo contacto. Estação Coelha com o operador Ricardo pela Ilha das Flores. Por aqui foi o Cabrita, o Patoff pelo Canadá. Tchau, tchau. 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 Bingo, 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 bingo. A propagação já chupa Portugal. CQDX, CQ, CQDX, 105, Ontario, Canada, waiving and standing by. Hello, 105, 371, attention this way. Roger, I got 371, 371. Can you repeat your 20, please? Yeah, Roger there, 371 from Houston, Texas, making a good trip up here to Ontario. My name is George, I'm at the 105, Ontario, Canada, waiving back at you. Yeah, Roger, Eric, thank you very much, sir. I appreciate that. I wish you the best, 73. And good DX, enjoy the propagation. Yes, sir, yeah, good day. Calling CQ, calling CQ. 105 in Ontario, Canada. 105, Ontario, Canada, is waiving for DX and standing by. RDI, RDI, CQ, RDI, RDI members, this is the 9, Romeo, Delta, India, 105. 9, RDI, 105, calling for DX. Stand by. Hello, CQ, DX, CQ, don't catch right. CB radio, on the center, don't think, but calling. Again, again. Hello, CQ, CQ, DX, CQ, CQ, DX, CQ, CQ, DX. 105, Ontario, Canada, waiving for DX and standing by. Este gajo do Porto Rico não deve ter os 7 calcares vendidos. Deve ter a falta de loctite nos parafusos, oh, cacete. Deve ter a falta de loctite nos parafusos. Hello, Ontario, Canada, I didn't get your number, 37126, I have a copy on here. Yeah, roger, my number is 105, 105, QSL. How about it, 371, 371, the number is 105. Oh, hey, 105, yeah, I talked to you earlier, 371, next to the government, it's really loud, they're going to have to be here. Yeah, roger, sorry about that, I thought you were asking for me. Okay, okay, sorry about that, sir. Yeah, no problem, no problem, next to the government. 25, D, 25, Key West, Florida, we're standing by. Calling, CQ, calling, CQ, 105, Ontario, Canada, waving for the X. Hello? We got a copy on you down here in Spokane, West, Florida. Yeah, that's unbelievable, unbelievable, yeah, it's really... Hello, Radio. Hello, Radio. 406 406 605, vai para casa, canal 73 How about 605, 605, Texas, copy 105, Ontario Eu tenho que colocar 2 kW para chegar ao Estado do Texas. Hello, 605, Texas. 105, Ontario waiving. Now, here it is. Canal 34 brought to Portugal. We have a tool here. It is a braço that is holding on the table. It is holding on the phone with a grip. It is pointing to the wonderful technology Chinese. It is a little bit oscillating, but it is normal. It is now stopped. Now we will try to direct the image. Now we will select the antenna for the grafenol. We will turn off the base. And we will turn off the gas. We will turn off the FM channels. We will turn off the FM channels to see if there is some DX here for America. Now we are going to do the auto adjustment of the light. There it is. 26805. And we are going to see if we can reach somewhere. There it is. There it is. CQCQ. CQCQ. CQDX. 105 Ontario Canada calling and standing by. 7w25 Low 856 Master all up here. Now here is no one to remove the band. Let us start to fire. Let us close this down. LLCQDX, LLCQDELTA X-Ray this is 9ROMU DELTA India 105, 9ROMU DELTA INDI醎 105, calling for DX and standing by CQDX, 9ROMU DELTA INDI醎 105, 9RDI 105, calling for DX and standing by CQ, CQ, CQDX, 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 9ROMEO DELTA INDIA 105, 9RDI 105, calling for the X and standing by. CQDX, 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 9RDI 105, 9ROMEO DELTA INDIA 105, QRZ. CQDX, 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 9RDI 105, 9ROMEO DELTA INDIA 105, calling for the X and standing by. O CQDX, O CQDX, O CQDX, O CQDX-ray, 105, Ontario, Canada, 9RDI-105, Ontario, Canada, calling and standing by. O CQDX, O CQDX, O CQDX, O CQDX-ray, O CQDX, O CQDX-ray, Elmo, Canada, 105, 805, O CQDX-ray, O CQDX-ray, O CQDX, O CQDX-ray, 9RDI-105, 9D-Vision, ROMI-DELTA-INDA, 105, calling and standing by. De novo, em que frequência? 575 Ok, acho que é 575, estou viajando lá O gajo está a falar, mas não precisa nada do que o gajo diz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.